A Polícia Federal cumpre mandados nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, para apurar supostas irregularidades da conduta de servidores da Agência Brasileira de Inteligência, Amin. Segundo a investigação, eles usaram sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. O material divulgado pela Polícia Federal não informa a data dos supostos crimes. A TV Globo apurou que condutas teriam ocorrido durante a gestão Jair Bolsonaro, quando a agência era presidida pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem. Autor da Polícia Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás e no Distrito Federal. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A apuração começou em março com parte do inquérito das fake news. Os detalhes são mantidos em sigilo.